E aí galera, mais um vídeo aqui do canal, CargamesRoss, e hoje eu vou jogar um novo, um novo jogo que eu nunca trouxe aqui do canal, é o jogo da cobrinha, eu acho que todos vocês conhecem esse jogo, não vou nem espetar a perda das cobras, vocês sabem que eu posso morrer, E aí, olha lá 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 lá, vamos não pegar além, gente, quase morreu, caraca, olha que lindo, vamo nem pra baixo, eita, aqui meu, ninguém tá me vendo, Não é isso? Estar... Não é isso, não é isso? Vou fazer uma área de espelho E isso? Oh, é isso? É isso? É isso? É isso? Tô morrendo, tô morrendo GOOOOOOL Do céu Ai, vamos jogar isso daqui Qual é isso daqui? Deixa mais forte Não, não Vou morrer Vou morrer Crêndios Oh, meu Deus Esbarrou comigo, gente Esbarrou Esbarrou, matei um Tá ficando longe, gente Ai, gente do céu Morri de novo, sou muito noob Vocês são muito mais pró aqui Eu gosto desse mapa aqui pequeno Com eles Vão ter muita calma Eu morri Gente, eu morri por um pequeno Que humilhação Coloquem aí Opa Vamos comer Tô com fome Tô ficando grandinho Opa 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 Vamos dar o fora daqui delicado, meu irmão Gente do céu, ele é muito grande Ai, gente Que humilhação Ai, gente Minha De novo Ai Eita, filha Calma aí Eu tenho que ficar melhor Nesse jogo, gente É muito noob Será? Será? Ah, gente Ele quase morreu Opa Ah, não Morri de novo, gente Vocês acham que eu vou terminar o vídeo morrendo? Não Não Não, 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 não Toque em mim Agora, gente, eu vou dar um corte Voltamos, gente Com o nosso querido jogo E vamos lá Se eu perder essa Eu vou ir pro Bad War Jogar uma partida rapidinha De... né? Gente, eu não tô conseguindo Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a você Tio Pilga Tô aqui em mim, tô aqui em mim, tô aqui em mim, tô aqui em mim, por favor Vem 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 Não encostei Vou me encostar Ah, não Sem encostar nele Eu que morro Opa Tem gente aqui morrendo Viu? Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada a você que assistiu Então foi isso Então foi isso, gente Obrigada a você que assistiu Tchau Desculpa, gente Eu não finalizei o vídeo, então Tchau Tchau